Oi, eu sou a Marina. Eu sou a Flora. Eu sou a Flora e nós somos o grupo Histórias de Brincar. Hoje a gente vai contar para vocês a história E a Lua Sumiu, do Milton Célio de Oliveira Filho. Vamos lá? Onde anda a lua? Uma noite, sem mais nem menos, a lua que passeava no céu sumiu no infinito e ficou tudo escuro e vazio. Será que o vento levou? Enquanto os vagalumes cuidavam da iluminação da floresta, o macaco chegou pulando querendo saber o que aconteceu. Música Música E esse macaco foi cantando e pulando para ver se descobriu afinal quem tinha sumido com a lua lá no céu. E no meio de toda aquela escuridão, acendeu na cabeça do macaco uma ideia brilhante. E ele estava preparado para pegar em flagrante um bicho saltitante. Quero ver se você descobre quem é. Canta na beira do rio, com a lua bate-papo. Está na hora de chamar o... Sapo Sapo cururu Sapo cururu 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 Na beira do rio Cururu cururu Quando o sapo canta maninha é porque tem frio A mulher do sapo A mulher do sapo A mulher do sapo Peque escarlabesta Fazendo rendir a maninha para o casamento Sapo cururu 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 Na beira do rio Cururu cururu Quando o sapo canta maninha é porque tem frio A mulher do sapo A mulher do sapo Peque escarlabesta Fazendo rendir a maninha para o casamento Fazendo rendir a maninha para o casamento Fazendo rendir a maninha para o casamento O sapo negou a acusação e disse que quem tinha feito essa malvadeza se dava bem com a sujeira Em alto e bom coaxar Disse o cururu Isso só pode ser coisa do urubu Urubu foi logo dizendo que roubo de lua não era com ele Mas que ele desconfiava do bicho que vive em volta da lâmpada E que pela lua ainda mais se encanta A mariposa Em sua defesa a mariposa disse que não faria mal nem a uma mosca Sem contar que a lua era sua amiga E foi logo dizendo que pensava e que muito lhe intrigava Tem um bicho na floresta Um inseto sorrateiro Que faz com que todos fiquem em alvoroço Sou inseto Tenho asas e não sou um pernilogo Minha picada dói muito Eu sou um Uma casa de marimbondo Caiu na minha cama Eu chamei papai Eu chamei mamãe Eu gritei, gritei, gritei Mas ninguém me socorreu Veja só em que lugar O marimbondo me mordeu Me mordeu no pé Me mordeu na mão Me mordeu na testa Na pontinha do dedão Me mordeu no pé Me mordeu na mão Me mordeu na testa Na pontinha do dedão Uma casa de marimbondo Caiu na minha cama Eu chamei papai Eu chamei mamãe Eu gritei, gritei, gritei Mas ninguém me socorreu Veja só em que lugar O marimbondo me mordeu Me mordeu no queixo Me mordeu na orelha Me mordeu na boca Me mordeu na sobrancelha Me mordeu no queixo Me mordeu na orelha Me mordeu na boca Na pontinha da sobrancelha O marimbondo O marimbondo disse que de fato tinha pavio curto A sua casa vem nas costas Ela é a Tartaruga Claro, já vi essa história outras vezes Essa coisa da lua sumir Como se chama mesmo? Minha memória às vezes me prega peças Picles Picles Clipse Ah, eclipse E assim o mistério foi resolvido A terra tinha se colocado entre a lua e o sol E o que parecia um sumiço Foi só um reboliço E tudo voltou ao normal na floresta Os bichos se colocaram em festa Dançando sob a luz da lua Entrou pela luz da lua Saiu pela luz do sol Quem gostou da nossa história aqui Emite um caracol Deixa eu ver Olha, tô vendo um caracol pequenininho Tô vendo um caracol bem grandão Nossa, quanto caracol nessa floresta A floresta